Fala Nação Azulina, CSA Povão, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez pra gente comemorar os 10 mil inscritos, agradecer demais a vocês aqui e falar também sobre o sorteio das duas camisas, beleza? A gente prometeu assim que fizéssemos 10 mil inscritos, a gente iria sortear duas camisas. Então, daqui a pouco eu vou explicar pra vocês como vai ser o processo, o regulamento desse sorteio, pra vocês ficarem cientes de como vai ser, beleza? Antes, eu não poderia deixar de agradecer a vocês por esse incentivo, por estar sempre comentando nos vídeos, assistindo nossos vídeos, curtindo cada vídeo que a gente faz, compartilhando, sabe? Então, galera, só agradecimento a vocês, a torcida do CSA, velho, obrigado, obrigado mesmo, vocês me encontram na rua, estão sempre conversando comigo, querendo dar um abraço, um salve, certo? Um salve a todos, a todos que eu encontro na rua, e também até agradecer a torcedores e outros clubes que assistem a gente aqui. Então, muito obrigado mesmo, se não fossem vocês, não estaríamos aqui, esse canal, na verdade, não é nem meu, é da torcida do CSA, aqui a gente se encontra e troca uma ideia, a gente desabafa vocês também nos comentários e o bicho pega tudo em favor do CSA. É o ponto em comum que a gente tem, que a gente tanto ama esse clube, e é por isso que a gente está aqui, e vamos seguir em frente, tá galera? Obrigado mesmo. Bom, falar agora sobre o sorteio, é o seguinte, nós iremos sortear duas camisas oficiais do CSA e também dois bonés da Zoprêmio, certo? Então, olha, eram inicialmente duas camisas, mas agora vai vir para o sorteio também, dois bonés da Zoprêmio. Então, as camisas são essas aqui, camisas oficiais, são três modelos para você escolher, assim que você for sorteado, serão duas camisas e dois bonés da Zoprêmio, que é top de linha. Então, esse vídeo vai ser exclusivo para o sorteio, tá galera? Como assim? Então, o que é que você vai fazer para participar do sorteio, para concorrer a esses prêmios? Você vai comentar nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui, você vai comentar qualquer coisa, você pode escrever qualquer coisa, CSA, Nação Fantástica Azulina, ou então vou ganhar camisa, azulão, qualquer coisa, o que você comentar está concorrendo, está concorrendo ao sorteio, certo? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui como destaque durante uma semana, então hoje é terça, na próxima terça eu vou fazer o sorteio, para quê? Para pegar o maior número de pessoas, para engajar o maior número de pessoas de inscritos possíveis. Às vezes o YouTube não divulga para todos os inscritos cada vídeo que a gente faz, então vou deixar ele durante uma semana, ou fazendo vídeos, logicamente, amanhã já tem um pré-jogo do jogo Palmeiras e CSA, e a gente já vai estar falando para as pessoas, comentarem nesse vídeo aqui, nesse vídeo aqui, é os comentários desse vídeo que vai concorrer aos sorteios, beleza? Então, vocês comentem aqui qualquer coisa que já vai estar participando. Então, o sorteio será na próxima terça, na próxima terça-feira, e todos os comentários irão concorrer. Então, boa sorte a todos, e tamo junto, rapaziada, e mais uma vez, obrigado, e vamos seguindo em frente, se inscrevendo no canal, e lógico, trocar ideias sobre CSA, que é o ponto mais importante, é o intuito aqui do canal. Valeu, forte abraço, boa sorte aí a todos. Tchau. 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 Tchau.